e fala pessoal da Constituição Beleza é nova dica aí né em questão de construção civil galera foi aonde que eu tive essa ideia de fazer essa esteira ela ficou esteira de calculadamente mais ou menos de 70 por 65 na onde você pode você vai perceber e no decorrer do vídeo como for você vai assistindo você vai ver que eu eu dá uma radinha para que vai por lá mesmo para o mar só para poder do início eu fiz uma esteira trançadas pode ver que eu usei aí um marcador de vídeo meio certinho é questão aonde você tem que pegar os trivos aonde vai a pilaça por cima aí ó porque essa esteira essa esteira vai ser a esteira de campo onde vai ficar aí no pilar onde eu vou fazer uma garagem kitnet garagem baixo e aproveitando o espaço aéreo a kitnet em cima que é aonde que também nos outros vídeos que vocês da da segmento nessa obra é uma obra pequena aí mas a gente tá fazendo muito amor e carinho e deixando suas dicas para vocês o que é dica que vai ajudar vocês muito no dia a dia seus viu é é uma coisa que vocês vai economizar muito vocês vai analisar muito quando você for fazer esteira suas a lembrar desse vídeo aí ó quando maior esteira mais melhor fica vai ser faz toda trançada é melhor que mais uma rádio uma hora o mar de quebra solta olha você ver como é que é o trançamento tiver jogado lá já tá vendo o lançamento é simples a pegar um ferro aqui ó ó aí ó ó ó você veio a passar um pelo outro o primeiro não dá trabalho não tá vendo e com jeitinho aí você vem com o terceiro ó lá olha aí ó a gente adinha tem que colocar a medida certinha para não dar problema mas já bateu com a marreta tá vendo tá vendo a facilidade pensa o tanto de resistência que vai vai ficar esse trabalho aí acho que esse trabalho aí a vantagem que vai ser a vantagem vai ser e você não precisar amarrando você não precisar tá 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 dobrando ferro e tem mais uma você tem que ter a treliça ao estrivo o estrivo cortante aí você você tem a medida corretinha para você fazer um estrivo seus aí ó simples e fácil a gente foi muito interessante muito boa achei super legal essa desse modelo aí a questão toda a gente para vocês quando o seguimento do vídeo ele já pediu vocês inscreve no canal que beleza agora coloca um vídeo do lado aí que vocês ver já mais ou menos já não você vê como é que ficou o final mas você não sabe o vídeo não que eu vou tá aí fazendo aí de um modo bem rústico aí viu beleza pessoal quero tá apresentando para vocês aí ó na construção civil um modelo novo de fazer esteira ou que seja gaiola tá vendo transei nem preciso amarrar tá vendo ó mas algumas algumas pontas mesmo só para iniciar o trabalho tivesse um soldinho saudável não sou dei ó tá vendo agora eu só encher essa parte a beleza pegar mais ou menos aqui nessa posição e isso aqui isso é galera e se suporta suporta mais ou menos uma casa só viu só fiz só para uma casa só que vai ser é que vai ser ó ó deu 65 também 68 mas um beralzinho tudo mais 70 tá vendo e lateral e lateral como eu dobrei as pontas né vou considerar dobrado 60 para 70 é um modelo novo aí ó deixa essa dica para vocês aí ó tá com vocês aqui ó eu vou fazer e lembrar viu o jeito que foi feito aí ó ó tudo trançadinho isso é um jeito econômico e muito mais forte melhor do que colocar os ferrinhos tudo assim ó aí quando o peso quando o peso vir que acontece quando o peso compactar aqui ó vem aqui por riba aí vai pegar a pegar nos ferrinhos por cima e por baixo e bateu para estoura esses arame aqui não aguentar nada eles quebram tudo não é solda é que não é que eu pego peso o pé distribuito igual ia na peça todinha essa é a nova dica que eu deixo para vocês no canal né de iniciante para construtor é para os antigos também serve para todos é invenção nova a gente tentar sempre renovando aí nessa grande luta e da alvenaria vindo civil beleza tão junto escreve no canal se isso aí ajudou vocês se isso aí vocês acham que ficou a ficar mais seguro a esteira aqui ó com força a ponta você pode colocar até mais junto o fé flexível vai lá no banco for eu vivenciar a esteira mesmo tá vendo não precisa amarrar nada não amarradinho que não vale nada é esse que solta isso aqui mesmo para dizer tá vendo galera um abraço com deus tem o próximo vídeo nós todos um saúde mais novidade e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.